ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, a chefe de Polícia Civil do Estado, Marta Rocha, e autoridades ligadas à Polícia Militar se reuniram na manhã desta terça-feira com o prefeito de Niterói para decidir o futuro da segurança do município. Uma das propostas foi a implantação de duas companhias destacadas do policiamento ostensivo. Chegou a vez de nós apresentarmos para Niterói um plano muito simples de ocupação de alguns lugares e a instalação, na verdade, a antecipação da inauguração da delegacia de homicídio aqui em Niterói, onde ela terá 150 homens a mais do que ela já tem hoje. E temos aqui uma ocupação no Morro do Palácio, no Morro do Estado, posteriormente Pendotiba e, por último, Fonseca. Ainda durante a reunião, foi destacado que grandes mudanças irão acontecer em Niterói em relação à delegacia de homicídios e ao aumento do efetivo policial na cidade. A ADH Niterói atenderá Niterói, São Gonçalo e também Itaboraí. Então, ela sai de um quantitativo de 34 pessoas para um quantitativo de cerca de 200 pessoas. A nova delegacia de homicídios tem previsão para ser reinaugurada no dia 20 de dezembro, ainda este ano. A chefe da Polícia Civil já tinha determinado que a delegacia de homicídios fizesse um estudo das necessidades. Isso aconteceu e agora vamos colocar em prática. Dia 20 a gente começa a trabalhar. Ainda de acordo com o secretário Mariano Beltrame, a migração dos bandidos oriundos das comunidades pacificadas do Rio de Janeiro foi pequena. Precisa desmistificar um pouco a questão da migração. Aqui foi o primeiro lugar que, quando Niterói começou a demandar a segurança, isso era a tônica da conversa, era a questão da migração. Nós fizemos um estudo aqui, de janeiro a junho, as pessoas presas aqui em Niterói. Tivemos em torno de 320 e poucas pessoas presas. 30 eram do Rio de Janeiro. Rádio Mania, 90,9. Rádio Mania. Rádio Mania. Especial. Rádio Mania, 90,9. Rádio Mania. A CIDADE NO BRASIL Esse é o resultado das investigações de todos os crimes de roubo que resultaram no reconhecimento positivo na identificação do criminoso. Eles estão com prisão decretada e, obviamente, já foram buscados os lugares onde poderiam estar e não foram localizados. E agora o objetivo da divulgação das imagens e dos nomes é que a população possa colaborar com a polícia no sentido de ajudar a prendê-los. Segundo o delegado, um dos principais suspeitos deixou de agir na Rocinha, no Rio de Janeiro, para vir para Niterói cometer crimes. No caso do Luiz Carlos, que já foi reconhecido em seis desses roubos. Então, nós achamos que a divulgação é fundamental para o sucesso da prisão desse criminoso. Para o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Niterói, a cidade está precisando de muitos cuidados, pois essa migração de bandidos já estava prevista há algum tempo. O Conselho de Segurança já vem denunciando há mais de cinco anos, desde que começaram o projeto das UPPs no Rio, que Niterói poderia sofrer uma grande migração recorrência desse projeto. Por parte dos nossos profissionais, que por sinal todos são muito competentes, do 12º Batalhão aos nossos delegados, isso está sendo feito. A questão que entra é a seguinte, nós temos que dar mais recursos a eles, nós temos que investir na cidade e em tecnologia de monitoramento. O maior índice de assalto acontece no horário da noite. Segundo o delegado da 76DP, é importante que as pessoas tomem cuidado ao andar nas ruas e que não reajam em caso de assalto. Bom, inicialmente, obviamente, nunca reagir, não demonstrar nenhum tipo de uma ação rápida que possa assustar o criminoso e resultar num susto, que possa resultar num tiro e acabar ferindo ou matando a vítima. Bom, sem dúvida, o disco de denúncia é uma arma muito importante para a população. Então, comparecer à delegacia é fundamental que o registro seja feito para que a polícia possa localizar essas áreas de maior incidência e ter a boa vontade de fazer o reconhecimento dos criminosos. Porque só assim a gente consegue pedir ao juiz a prisão desses criminosos e depois vir a prender eles. Testemuncia de sombra quel Amém. Amém. É isso mesmo, Cristiane. A quarta-feira será de muito sol. E apesar de algumas nuvens, não há previsão de chuva para a região. Confira no mapa. Em Niterói, os termômetros devem variar entre mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em São Gonçalo, a mínima prevista não deve ser inferior a 21 e a máxima deve ser de 33. Em Itaboraí, a região deve registrar temperaturas entre 19 e 34 graus. Já em Maricá, a mínima deve ficar em torno de 21 graus. E a máxima não deve ultrapassar os 33. Então, a quarta-feira será de praia. É com você, Cristiane. Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Um dos quatro símbolos oficiais do Brasil tem como base um retângulo verde Que simboliza as matas e as florestas do país Sobrepondo-se um losango amarelo que faz alusão às riquezas e ao ouro Um círculo azul que remete ao céu e no meio tem atravessada uma faixa branca para perder paz Trazendo escrito o lema nacional, Ordem e Progresso Além de 27 estrelas brancas que representam os Estados Brasileiros e o Distrito Federal O Dia da Bandeira é comemorado no dia 19 de novembro Essa data é comemorada desde a Proclamação da República em 1889 São Gonçalo fez questão de homenagear essa data tão importante para o Brasil Em homenagem ao dia do pavilhão, a Prefeitura de São Gonçalo reuniu diversas figuras importantes da cidade A honra de achar a bandeira do município ficou por conta do vereador mais antigo, Jorge Mariola Para do Estado, o Capitão Rômulo, que estava representando o Tenente Coronel Sarmento Comandante do 7º Batalhão E para levantar a flâmula nacional, o Prefeito Neilton Moulin Que fez questão de reforçar a importância desse símbolo A importância da solenidade, ela se dá pelo patriotismo Pelo sentimento de amor à pátria O Dia da Bandeira, na verdade, nos traz essa reflexão Desse compromisso que temos enquanto cidadãos Desse sentimento que nós temos, que é algo intrínseco em nossos corações Sentimento de amor à pátria A morte da terra do Brasil A morte da terra do Brasil A morte da terra do Brasil Amém. 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 ZYB 533, TV Passaponte, Canal 32, uma emissora da Fundação Universo.